Oi, como é que está? Tudo bem? E aí? Primeira vez que você vem aqui? É, primeira vez. E aí, essa menina linda? Ela entrou esse ano na escola. Como que é o nome? Como que é seu nome? Olha lá por ti. Ludmilla. Ludmilla. Você faz que série lá, Ludmilla? Primeiro ano. E você tá gostando? E o senhor, tudo bem com o senhor? E aí, tá gostando aqui? Adorando. Primeira vez que o senhor vem? Primeira vez que eu venho. Então, eu espero que vocês venham outras vezes. Que vocês venham sempre. Muito obrigada e parabéns, tá? Fica com Deus. Amém. Fica com Deus e você também. Linda. Tudo de bom.